Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se você gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, você não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar da polêmica do Rafael Moura. Afinal de contas, o Rafael Moura atingiu ou não atingiu as metas para a renovação automática no Botafogo de futebol e regatas. Botafogo vai continuar priorizando a base em 2022. Uma matéria muito legal que eu vou trazer para vocês, vou ler aqui para vocês. Botafogo vai dar moral para a molecada da base, porque essa molecada do sub-20 e tem uma garotada do sub-17 aí, os moleques são bola e o Botafogo realmente tem que olhar para essa garotada. Que daí, meu irmão, pode sair a solução para os problemas técnicos dentro de campo e financeiros no futuro. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Maurício! Se você gosta de apostas esportivas, meu irmão, eu vou trazer aqui as meninas da Estrela Bet para te dar um recado. Mateuzinho, coloca as meninas da Estrela Bet na tela, meu filho. Oi, nós somos a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, a Estrela Bet. E você acaba de ganhar R$ 5,00 para apostar no nosso site. Para resgatar o seu dinheiro, é só clicar no link que está na descrição, fazer o seu cadastro e o dinheiro vai estar na sua conta. Show de bola, né, rapaziada? Na descrição do vídeo tem o link da Estrela Bet, você clica, faz o cadastro, usa o código promocional RAIZ ALVINEGRA e já tem R$ 5,00 disponível lá na plataforma para você começar a fazer as suas primeiras apostas. Lembrando que ainda tem campeonato brasileiro da Série A, é, está pegando fogo a briga ali para ver quem vai sair do Z4, quem vai ficar no Z4, a chapa está quente e com isso você pode fazer as suas apostas e botar uma graninha no bolso. Não fique fora dessa, meu irmão, venha fechar com a Master do Botafogo. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia maneira, bater aquele papo, como a gente sempre faz aqui no canal RAIZ ALVINEGRA, desenrolar, é para falar sobre a base do Botafogo. Tem uma molecada muito boa aí do Botafogo no Sub-20, tem uma garotada também do Sub-17, jogadores que com certeza em 2022 vão continuar ganhando espaços no Botafogo de futebol e regatas. Já nessa temporada de 2021, na Série B, nós tivemos alguns jogadores que foram inseridos com calma, devagar, nesse time aí profissional, principalmente a partir da chegada do Anderson Moreira, os garotos entraram e ajudaram. Nós tivemos peças que vieram do Sub-20 fundamentais para a volta elite do futebol brasileiro e o fogão vai continuar prestigiando a sua base. Eu vou ler aqui uma matéria que está no GE, por isso eu vou olhar para o lado para a gente poder fazer essa leitura e trocar uma ideia em cima dessa matéria que eu achei muito interessante, rapaziada. Vamos lá! Importante na campanha campeã da Série B, base seguirá em alta no Botafogo para 2022. Clube negocia permanência de garotos e pretende integrar atletas da geração 2001, já no início da próxima temporada, no Campeonato Carioca, né, rapaziada? A ideia é ter pelo menos um jovem por posição no elenco profissional. O que acontece? O terceiro reserva sempre será um garoto da base. Vamos lá! Na lateral direita, quem é o titular da nossa lateral direita? Rafael! Quem é o reserva imediato no momento? Daniel Bosch e o Vitor Marinho seria a terceira opção. Então o Botafogo quer manter essa linha para poder manter os garotos sempre ali, participando no dia a dia do profissional, nos treinamentos, se ambientando com os profissionais para quando entrar, entrar um pouquinho mais leve, não sentir toda essa pressão. Vamos continuar aqui a leitura. Nos últimos anos, até mesmo pela delicada situação financeira e dificuldades em ir ao mercado, o Botafogo aproveitou muitos jogadores da base no time profissional. Em 2021, temporada em que o clube garantiu o retorno à Série A, três crias foram titulares absolutos e outros participaram da campanha campeã da Série B. Próximo ano, novos garotos devem ganhar espaço no Newton Santos. Isso é importante demais. A intenção da diretoria é integrar alguns jovens da geração 2001 para iniciarem a temporada com a equipe principal. Entre os nomes observados no Sub-20, aparece o goleiro Igor Gabriel, o lateral direito Vitor Marinho, os meias Vitinho e Juninho e os atacantes Riquelme e Gabriel Conceição. O problema é que alguns desses garotos não pertencem ao Botafogo. O departamento de futebol já solicitou recurso para a manutenção dos atletas. Igor Gabriel, por exemplo, relacionado várias vezes na temporada, está emprestado pelo CSA. Mas o Botafogo pretende exercer a opção de compra. A avaliação em cima do goleiro é muito positiva e a posição vai precisar de reforço na próxima temporada. O mesmo acontece com Vitor Marinho e Vitinho, que pertencem ao Resende. Mas o Botafogo tinha preferência pela compra e vai negociar com o time do interior do Rio. Os dois, assim como o Riquelme, tiveram seus contratos encerrados na última quarta-feira, mas o clube seguirá negociando para mantê-los. Juninho e Gabriel Conceição já estão garantidos por mais tempo no Botafogo. Em agosto passado, o meia e o atacante assinaram até o fim da temporada de 2024. Destaque da temporada na base, ambos tendem a ganhar chances em 2022 no Botafogo. Outro nome bastante badalado é o volante Cauê, de 17 anos. O jogador já participa de alguns treinos no time profissional. E o plano é acelerar essa transição a partir do próximo ano. Como vem acontecendo com o centroavante Matheus Nascimento, que tem a mesma idade e é considerado a maior joia da base alvinegra. Galera, perfeito! O Botafogo realmente tem que dar uma olhada especial para a garotada da base. A garotada da base, você pode descobrir ali muitos talentos. Você pode descobrir ali, de repente, um problema crônico no seu time. Você pega um garoto desse da base, dá uma oportunidade para ele, ele encaixa no time e você ganha. Tecnicamente, como eu já falei, e você ganha também financeiramente mais lá na frente. Isso aconteceu com o próprio PV. Do lado esquerdo do Botafogo, o titular era o Hugo. O Hugo era o titular com o Guilherme Santos de reserva. Você lembra lá no começo da temporada? O que aconteceu? O Hugo se machucou, o Guilherme Santos assumiu essa posição. O Guilherme Santos se machucou, o Chamusca estava improvisando o Souza na lateral esquerda. E o Souza pegou Covid, meu irmão. Não tinha quem colocar na lateral esquerda. E aí apareceu a oportunidade para o menino PV. O PV subiu, assumiu a titularidade do time do Botafogo, jogou muita bola com a camisa do Botafogo. Infelizmente, saiu de forma precoce. Na minha opinião, foi uma forma errada. Eu fiquei muito triste quando o PV saiu. Até entendi a justificativa do Jorge Braga, que teria que pagar salários. A justificativa também do Dursésio Melo, que teria que pagar salários. Mas foi uma saída precoce, tanto que fez muito mal ao PV. Hoje ele está lá no Internacional, nem entra em campo. É o terceiro, é o quarto reserva lá no Internacional. Mas o Botafogo dentro da base. Um jogador que a galera até então não conhecia, não ouvia falar. Ganhou a vaga, ganhou a oportunidade de estrear no profissional. E foi titular e jogou muito. E caiu nas graças do torcedor botafoguense. Isso pode acontecer com vários outros jogadores na nossa base. A gente sabe muito bem que a base do Botafogo é muito forte. Os caras deram o mínimo de estrutura para a base do Botafogo. Alugando o Cefate para a molecada poder treinar. O mínimo de estrutura que deu, a gente já está colhendo vários resultados aí no Sub-20. Sub-20 foi campeão em cima do Vasco. Participou aí da final da Copa do Brasil. Foi vice-campeão. Mas o importante é formar jogadores. Porque a categoria de base é feita para isso. Para criar novos talentos. Para que o clube possa realmente usar esses jogadores. E mais uma vez eu vou repetir. Lucrar tecnicamente e também financeiramente. O Botafogo tem sim que dar moral para a molecada. Tem muito moleque bom aí que já poderia estar jogando. E certos jogadores que foram contratados na temporada de 2021 não precisariam nem ter sido contratados. Essa é a grande verdade. Deixa aí nos comentários se você acha que o Botafogo está certo. Que o Botafogo tem que dar moral para a molecada da base também. É, rapaziada. Ontem deu um bafafá aí na internet com uma notícia que foi publicada lá na página do Fogão Net. No portal do Fogão Net, né, meu irmão? Que o Rafael Moura cumpriu as metas que tinha no contrato. E ia renovar automaticamente com o Botafogo para a temporada de 2022. Isso deu um bafafá nas redes sociais. Sacudiu as redes sociais na parte da tarde. Mas o Thiago Franck, lá no seu Twitter, já esclareceu a situação, postou o seguinte. Rafael Moura tinha sim metas a ser cumpridas, gatilhos no seu contrato. Sendo que ele não alcançou nenhuma das metas. Então, com isso, o gatilho de renovação automática não será usado porque ele não alcançou as metas. E as metas do Rafael Moura estavam entre gols e assistências. E o Rafael Moura só fez um gol e não deu nenhuma assistência. Eu acho que ele deu uma assistência, sim, se eu não me engano, para o Felipe Ferreira no jogo contra o Náutico, meu irmão. No qual a gente perdeu de 3x1. Foi uma assistência do Rafael Navarro e um gol do Felipe Ferreira. Então, o que eu lembre até o momento, se você lembrar, você coloca aí nos comentários. Rafael Moura deu uma assistência e também fez um gol na temporada de 2021 no Botafogo na Série B. Mas o Rafael Moura vai ficar ou não vai ficar? Meu irmão, eu não cravo que ele vai sair. Também não tem como a gente cravar se ele vai ficar. Está muito complicada essa situação do Rafael Moura. Eu já falei aqui uma vez quando eu trouxe uma questão sobre o Rafael Moura. Na minha opinião, se o Rafael Navarro realmente sair do Botafogo, o Rafael Moura pode ficar no Botafogo. Não porque eu quero, tá? Não porque eu desejo. Mas eu acho que a diretoria do Botafogo vai segurar o Rafael Moura, pelo menos no Carioca. Porque o Botafogo, primeiramente, como eu falei em outros vídeos já, porque na minha opinião, o Botafogo, a diretoria do Botafogo, no primeiro momento, vai tentar fazer a manutenção dos jogadores que eles acham interessante para 2022, para depois ir no mercado contratar alguém. Então, meu irmão, na boa, não tem grana. Vai buscar quem para centroavante? Pode dar moral para os moleques da base. Pode colocar o Gabriel Conceição. Entendeu? Pode colocar esse garoto, porque esse garoto fez muito gol. Pode usar. Mas eu não descartaria o Botafogo permanecer com o Rafael Moura. Por isso que eu torço muito para o Rafael Navarro renovar com o Botafogo, porque aí praticamente zera a possibilidade do Rafael Moura ficar no Botafogo sequer um mês. Boa sexta-feira para você, meu irmão. Uma sexta-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sempre sobre os seus. E lembre-se que Deus é bom demais. Valeu, rapaziada. Forte abraço.